Aqui é o seguinte Aqui não tem por onde escapar Ali a placa acelera Tá vendo aqui Aí você sai Do raizão O roia O profissional Chama Aê curu Você tá doido Tiremos aqui do buraco Olha onde é que caiu essa desgraça Olha só Puxa ela então Puxa ela Meu Jesus Chama a moto então primeiro Vamos, vamos Pega essa moto e suba pra ele lá Não vai dar Vai na boca Não, deixa que eu suba Suba lá Suba então Fabinho Acelera pelo amor de Deus Acelere 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 Chama Chama Eita Acelere 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 Bora, bora pega, bora pega Olha, só o marco da dola Você tá doido Olha, só o marco da dola Olha, só o marco da dola Escapou corrente, casado Chama Vai que vai Chama Vai, o marco da dola em São Paulo Vai, o marco da dola em São Paulo Vai, o marco da dola em São Paulo Vai, o marco da dola em São Paulo